Música Nesta última quinta-feira, dia 2 de maio, a Câmara Municipal de Jacareí sediou a 13ª Sessão Ordinária do Ano. Antes do início da ordem do dia, houve a celebração do ato solene homenagem ao trabalhador, fruto de decreto legislativo de 1998. De autoria do então vereador José Carlos Diogo. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. Na fase da ordem do dia, foi apreciado o projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores do Podemos, que visou instituir a Semana da Segurança Digital em Jacareí. A semana será celebrada anualmente nas escolas, promovendo a reflexão dos alunos sobre os impactos da tecnologia no cotidiano e conscientizando sobre riscos como abuso sexual virtual, cyberbullying e vazamento de dados. O vereador discursou na tribuna sobre sua proposta. As crianças hoje já nascem praticamente já com a mão no celular. E tem muitos pais e mães que dizem o seguinte, o meu filho tem dois, três anos, já sabe mexer no celular. Mas será que sabe mexer com segurança? Será que tudo que ele está fazendo está certo? O que a gente está presenciando hoje são vários crimes. Os adolescentes entram, começam a mexer na internet, muitas vezes acham, pensam que sabem mexer e acabam sendo mais uma vítima dos criminosos aí na internet. Então, esse projeto nosso é para quê? É para que as escolas públicas e privadas possam fazer uma semana de conscientização nesses adolescentes, nessas crianças, para ensinar a eles como mexer na internet e perguntar e ver se realmente eles estão usando a internet da forma correta. Após votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o plenário analisou o projeto do vereador Roninha, do Cidadania, sobre a denominação da viela Kleber Pereira dos Santos. Se dissermos para a Câmara Municipal a história do Kleber, desde o seu nascimento até o seu último dia aqui na terra servindo o próximo, a gente ficaria o dia inteiro, porque esse jovem teve uma história diferenciada na família e com os amigos e ali no Parque Santo Antônio. Então, eu quero dizer para a família aqui presente que quando perdeu o Kleber foi um sofrimento muito grande, mas hoje eu quero que vocês saiam daqui, esse projeto sendo aprovado nessa casa, saia daqui com o coração cheio de alegria, porque o Kleber vai ser lembrado no nome de uma viela, onde vai ter um CEP, onde para chegar algum pedido nas residências ali, vai lembrar o nome do Kleber, no Google vai estar o nome do Kleber na hora que pedir um aplicativo, o Kleber vai ser lembrado. O projeto foi aprovado por aclamação pelos vereadores. Na fase do expediente tivemos 87 indicações, 41 moções, 7 requerimentos e 9 pedidos de informação. Com destaque para o pedido de informações do vereador Hernani Barreto do Republicanos, que questionou a Prefeitura acerca do atraso na entrega dos uniformes dos alunos da Rede Pública Municipal. Eu tenho sido procurado por vários pais e responsáveis legais de alunos da nossa Rede Pública Municipal. Hoje já é dia 2 de maio, até agora os nossos alunos, mais um ano, não receberam os uniformes. Não receberam os uniformes escolares. Daqui a pouco vai chegar o inverno e todo mundo sabe do problema que é. Para uma criança acordar cedo, não ter o uniforme adequado, não ter uma identificação. Porque nós estamos falando de igualdade entre os alunos e de segurança também. Mas mais um ano, o último ano do segundo mandato, não consegue ter uma logística, não consegue ter uma organização correta para entregar o uniforme no início do ano. E assim foi a 13ª sessão ordinária do ano. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da Claro. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri